Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? O tema do vídeo de hoje veio lá da caixinha de perguntas do meu Stories Então se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, arroba ViniVCFreitas E eu vou estar mostrando pra vocês como é o meu processo de gravação E ao mesmo tempo vou ensinar vocês algumas técnicas que vocês podem usar pra se gravar Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e é nóis O primeiro de tudo que você tem que pensar é a iluminação Aqui, como eu sempre gravo no meu estúdio, a iluminação acaba que é sempre a mesma Eu uso o Ring Light aqui com a luz principal, o Key Light que a gente chama E eu uso também a minha lâmpadazinha da Xiaomi, aquela colorida E eu posso sempre estar trocando fundo e diversificando Se você não tem equipamento de iluminação, a dica que eu te dou é Grave com a luz do sol Se for possível, vai pra um ambiente externo, fica debaixo de uma árvore na sombra e grava Porque a fonte de luz do sol é muito boa mesmo Mas se você não tiver essa possibilidade e tiver que gravar internamente Procure uma janela próxima de você Se essa janela tiver cortina, melhor ainda Tem algumas cortinas que tem um filtro que ele difunde a luz Então a luz vem mais suave pra você Agora se a sua cortina for só blackout mesmo, então esquece essa ideia Agora indo pra parte de câmera Eu tenho usado ultimamente a minha Canon T5i Que é uma câmera relativamente barata hoje no mercado Mas tem opções melhores e mais acessíveis caso você não queira investir esse dinheiro ainda Eu vou estar deixando aqui no card um vídeo que eu fiz pra te ajudar a escolher a câmera certa pra você Assiste lá Apesar de ser bem interessante você ter uma câmera dedicada a fazer vlog, vídeo, seja o que for Hoje todo mundo carrega uma câmera muito boa no seu bolso que é o celular Os celulares de hoje tem câmeras muito boas, de extrema qualidade E se você souber usar você vai poder extrair o melhor dele E talvez você tire resultados melhores do que se você tivesse uma câmera Inclusive teve alguns vídeos do canal que eu fiz 100% com meu celular e até em 4K Quando você pensa em se filmar, tem alguns fatores a serem vistos Foco, exposição, enquadramento e o áudio Quando você usa o celular pra gravar, praticamente dois desses problemas são resolvidos O foco e a exposição Principalmente se for um celular mais recente Que possui uma tecnologia mais avançada e é mais preciso nos cálculos E quanto ao enquadramento Tem um problema que acontece quando você filma no celular Se vê enquanto você filma Muitos celulares hoje tem a câmera frontal muito boa Então você tem a telinha e pode se ver Mas em via de regra, sempre as melhores câmeras ficam atrás do celular Então esse é um fator que depende muito do celular que você tá usando Na Canon T5i que eu tô usando agora pra filmar Ela tem um monitor de flip Então eu só viro a telinha e eu já tô me vendo e tá gravando E outra coisa que você deve se preocupar também com o enquadramento É o ângulo da lente, que é o tanto que ela captura Se você tá se filmando e segurando a câmera na mão Você tem que ter uma lente que na distância do seu braço Ela não fique tão próxima do seu rosto Aqui eu tô numa distância relativamente pequena E ela tá pegando todo esse campo aqui Alguns celulares hoje já possuem a câmera ultra-wide O meu celular possui Se você tem essa possibilidade, usa ela O resultado fica muito bom Mas se você não tem essa possibilidade Uma das opções que você tem é comprar uma lente externa Que tem de várias marcas hoje no mercado A melhor delas é a Moment E você acopla ela no seu celular E você pode ter um ângulo de visão maior Se você não tiver o braço muito longo E estiver segurando aqui Não vai ficar aquela imagem colada no seu rosto Que fica muito estranho Eu inclusive vou deixar aqui o link do site da Moment Tem vários lugares pra vender aqui no Brasil E outra opção mais acessível que tem Que todo mundo fala muito bem também É a SiRui SiRui... Sei lá... Sei lá como pronuncia Mas é uma marca muito boa Mas ela tem um resultado muito próximo com uma das lentes da Moment Vende em vários sites chineses AliExpress Enfim Vale a pena conferir Áudio Um tipo de microfone que eu curto muito pra gravar É o Lapela Que é esse microfonezinho que eu tô usando Que você coloca aqui na sua roupa E ele capta a voz de uma maneira muito boa Principalmente esse modelo aqui Que é o Sony SM CS3 Ele tem uma captação de áudio muito boa Mas uma coisa é certa Não adianta você ter um microfone bom Se você não tiver uma sala boa Um tratamento acústico bom Uma coisa que eu sempre indico É gravar ao ar livre Porque primeiro você tem a fonte de luz do sol Porque o áudio fica muito bom Você não tem reverberação Você não tem uma sala com quatro paredes Onde o som reflete nelas Então você obteve um resultado muito melhor Mas mesmo que você tenha que gravar no ambiente interno E não tenha esse tratamento acústico O Lapela já vai te ajudar muito Porque ele tem o poder de captar mais a voz Então ele não vai captar tanto da reverberação do ambiente Faz diferença? Faz Mas não vai captar tanto da reverberação do ambiente Aqui eu tô conectando ele direto na câmera Então ele passa aqui de mim E vai direto pra câmera Se você tá usando o celular Tem outras opções de Lapela Que eles são compatíveis pra conectar direto no celular Ou então você compra esse aqui E tem alguns adaptadores que você usa pra conectar no celular E funciona super bem Eu também já testei E vale muito a pena E quanto ao roteiro Se você tem dificuldade de falar pra câmera Que nem eu O que eu te indico É de ter um roteiro com todas as suas falas do vídeo E aí você vai decorando pequenos trechos E vai falando pra câmera E aí na edição você pega e junta tudo E acaba que dá super certo Se você gostou do vídeo de hoje Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Que estão querendo se gravar Comenta aí se faltou alguma coisa Se você tem alguma dúvida E até o próximo vídeo Falou! E aí E aí E aí Obrigado.